Fala, galera! Professor Henrique Duarte com mais uma dica de um minuto para melhorar o seu inglês. Seguindo essa linha de utilizar o how, que é o como, e o when, que é o quando, para saber quando utilizar os tempos verbais da maneira e da forma correta, hoje o exemplo é com o Simple Presence e a gente vai explicar o Simple Presence em alguns vídeos. Vamos começar com os auxiliares. Para fazer pergunta no Simple Presence, eu preciso utilizar a palavra do ou das. Se a pergunta for com o sujeito he, she ou it, eu vou usar o does. Por exemplo, does she work here? Para negativa, mesma coisa, do e does com not depois. Abreviado fica don't ou doesn't. Por exemplo, she doesn't work here. Essa é a dica de hoje. Segue o canal, dá um like no vídeo, no YouTube Inglês em um Minuto, no Facebook Smarts English Solutions, no Instagram, Professor Underline Henrique, Underline Duarte. Um forte abraço e bons estudos.